TV divirta-se, estamos aqui na praia do Mucuripe, onde as pessoas estão agora treinando uma ginástica funcional super diferente, super interessante pra quem não gosta de treinar em academia, trancado, essa é a opção aqui na praia do Mucuripe vamos agora conversar com os professores responsáveis por essa nova opção de saúde aqui em Fortaleza as pessoas podem vir aqui na praia e treinar com o professor Adriano Campos Bom dia Adriano, tudo bom querido? Diga lá, você é pioneiro nessa parte de ginástica funcional, me conte aí um pouco do seu trabalho há quanto tempo você desenvolve esse trabalho de ginástica funcional? Estou há 27 anos de academia com fitness, desenvolvi esse programa de ginástica funcional por quê? Porque na academia já é muito trancado, o pessoal já gosta de praia então eu transformei a ginástica em um treinamento funcional então deu certo o ar livre, o jeito que as pessoas gostam, bem bacana, sem academia, sem aquela coisa infernal sei, além de ser ao ar livre e de as pessoas poderem desfrutar dessa paisagem aqui com as jangadas no Mucuripe quais são as diferenças assim, o que que tem de diferente, você parece que usa técnicas de pilates me conta um pouquinho desse trabalho, como é que funciona Adriano? Eu trabalho com elástico de tração, certo? Trabalha posterior e inferior você trabalha com seis ligas, certo? Certo? Trabalha posterior e inferior, certo? Trabalha com o ponto de velaço do braço, com seis ligas, certo? Certo? Certo, ó, com a função de tronco, certo? Um avanço com puxada com remada Interessante Dá uma variação Que é como se fosse uma máquina daquela de musculação, né? Isso, você pode variar, depende da crescidade do professor Vamos conversar aqui com as meninas que pararam pra nos olhar, que fazem parte da aula do Adriano Como é que vocês fazem parte aqui? Há quanto tempo? Você, qual o seu nome? Desculpa Sônia Sônia, você agora às sete horas da manhã aqui na praia do Mucuripe Como é que é essa aula? Como é que você descobriu e o que que você tá achando? Eu descobri através de uma amiga E eu tô há dois meses treinando O treinamento é bem diferente São essas trilhas, né? Que as pessoas... Como é? É pesado, Adriano? É pesado, mas é divertido Então a gente consegue fazer e assim, a gente sente o resultado logo E não é monótono como tá na academia, levantando peso É, pra quem busca uma qualidade de vida é uma coisa diferente Qual é a parte da aula que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito da localizada Localizada? É É, ginástica localizada, né? Mas eu puxo mais um pouquinho pela aeróbica Porque eu tô precisando melhorar a capacidade aeróbica Obrigado Vamos continuar aqui a conversa com o Adriano Adriano, me diz uma coisa Essa ginástica tem alguma restrição de idade? As pessoas podem vir qualquer idade? Como é? Que tem alguma restrição médica? Qualquer pessoa pode vir fazer? Pode vir fazer Você tá fazendo um atestado médico é bom pra gente estar mais seguro, né? Aham Com o objetivo, com o aluno que ele quiser ter mais segurança com o cliente Sei A gente tem mais segurança, o trabalho fica mais seguro pra gente E pro cliente também sair satisfeito Certo Me conta mais um pouquinho das suas técnicas Você tem o elástico, né? Que você tava falando Esse aqui é outro que a gente trouxe agora Tem vários elásticos, né? É Pra todo tipo de... Olha, tríceps Aham Aham Supinado E... Frumado Certo Certo? E trabalha com esse aqui também É uma variação de exercício, certo Felipe? Aham Agacha Olha, pra quem tiver na internet vendo, pode até tentar fazer em casa Se tiver um elástico Uma variação Olha aí Certo? Ó Abdição 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 Abanço Abanço Uma variação Interessante Agora você também utiliza técnicas de pilates, né? Tem uma bola Como é que funciona? Tem umas bolas também Vamos lá Vamos ver aqui Já a bola Trabalho já Trabalho só a parte de peitoral, certo? Aham Vamos aqui comigo Olha aí que delícia Vocês que estão vendo aqui na internet podem desfrutar Segunda, quarta e sexta, né Adriano? Isso Seis, sete e oito da manhã vocês tem essa aula aqui no Mucuripe Automaticamente a geometria do quadrice posterior da coxa Deitou Cruce fixo, ó Vai lá embaixo que você trabalha mais Aham Fecha Esse visual aqui do céu não teme Olha aí, o visual do céu só tem aqui mesmo Não tem em uma academia, né? Isso Aí vamos pro supino reto Puxa Fecha Terminei essa infecção eu vou pro puloga É uma sequência de peitoral Vai lá atrás E volta Terminei a sequência de puloga Eu vou praticamente imitando o rato Você desce Sobe e alonga a lombar Olha aí, pra quem tá com as costas arrebentadas é o melhor remédio Já tô alongando Trabalha com força, com força rápida Olha aí Máxima rápida, certo? Você pode usar aqui Aham Uma coordenação Certo Volta Tem uma super séria Volta Juntando as três, tá vendo? Olha que legal Volta O que tá faltando? Tá faltando mais conhecimento Vim praticar aqui na praia Dá uma chance pra gente mostrar o nosso trabalho Que é muito importante Que isso aqui não tem preço É verdade Certo? E a gente trabalha com muita seriedade Vem cá, vocês estão aqui na praia do Mucuripe Você sabe o nome das ruas aqui, hein? Qual rua pra gente informar direitinho? Essa aqui é a rua... Fica aqui próximo ao... O passeio dos barcos É o nosso referente É, próximo aos barcos aqui do Mucuripe, né? É, super fácil de encontrar As pessoas que estiverem interessadas As aulas acontecem? Segunda, quarta e sexta De seis às sete De sete às oito De oito às nove A pessoa escolhe o horário Escolhe o horário E tem terças e quinta De quatro e meia às cinco e meia E ao sábado de sete às oito É quatro e meia às cinco e meia da tarde Da tarde Olha, ainda tem essas opções E parece que tem também um treinamento especial pra terceira idade Pra terceira idade Como é que funciona esse treinamento? Olha, ele é um treinamento mais restrito Certo? De acordo com a idade A gente vai treinando De acordo com a capacidade dele A gente vai desenvolvendo junto com o desenvolvimento dele Não adianta a gente ir na frente nem atrás Tem que ir devagarzinho Eu peço assim Um se for Seu João Você vai correr naquela e vai andar na outra É Pra recuperar Pra dar uma distância de recuperação Com o tempo ele vai estar correndo em tudo De acordo com a capacidade de cada pessoa Você vai dando o que? Consumindo física e resistência Porque seu João Anda naquela e corre na outra Seu João Tá cansado? Caminho Todinho o circuito Recuperou? Deu um trotezinho Deu uma correzinha naquela estação De impulsão Já anda na outra Com o tempo ele tá correndo todinho Legal Pra finalizar Quais serão assim Pra você As inovações Que você pretende Dentro da sua área da ginástica Que que você acha que tem de inovação Hoje em dia Para as pessoas fazerem ao ar livre Que você poderia dar dica Pra pessoa que tá vendo na internet De fazer mesmo Sem a sua aula Mas que você pudesse assim Incentivar as pessoas A praticar exercício Olha É Você Ter um Um espaço bacana Bota em casa Ou num condomínio Quando eu falo em condomínio Eu falo em residência Você tem um espaço Comprar algum materialzinho Pode ser Pode ser Comprear Esse movimento aqui Felipe A gente é criativo Certo? Eu trabalho o que? A impulsão com elástico Eu não tenho elástico A impulsão Pode tornar Olha Olha aí Que diferente Isso aqui é simples Olha Erótico Eu posso avançado Olha aí As dicas do professor Adriano Pra você que tá vendo Certo E tem isso aqui Felipe Pode baixar Olha aí pessoal Vocês que tão com preguiça em casa É só vir aqui pro Mucuripe Falar com o professor Adriano Professor Qual é os telefones Você sabe de qual Ou eu posso 8542 6475 Certo Que é o meu E o outro O outro não tem 8584 Não tem? Não 858 Então quem quiser Quem tiver interessado em praticar as aulas aqui De ginástica funcional no Mucuripe Com o professor Adriano e a professora Camila É só ligar para o número 8542 6475 Obrigado professor Adriano Obrigado Até a próxima TV Divirta-se a saúde aqui na praia do Mucuripe E pra quem gostou E pra quem gostou Pode dar um mergulho no mar No fim da aula Olha aí pessoal Uau